Música Para sentar mais beleza Com tuas margens viçosa Ficas lindo e airoso Orgulho da natureza Viva-se a trabalha de ouro As águas do rio correm Sempre à procura do mar Tão bem os meus olhos correm Para os teus encontrar Simpantia navaroso Orgulho da natureza Tens-me aflato por companheira Para sentar mais beleza Com tuas margens viçosa Ficas lindo e airoso Orgulho da natureza Viva-se a navarro Por-me a chorar saudade Ao pé de uma fonte um dia Mas jurava nos meus olhos Que água de fonte podiam Tens-me aflato por companheira Tens-me aflato por companheira Para sentar mais beleza Tens-me aflato por companheira Ficas lindo e airoso Orgulho da natureza Viva-se a navarro Tens-me aflato por companheira Tens-me aflato por companheira Tens-me aflato por companheira Tens-me aflato por companheira Tens-me aflato por companheira